Música Dando sequência a essa história, ontem a vítima da suposta agressão também afirmou que foi até a delegacia de polícia, mas não conseguiu registrar a ocorrência. O repórter Marilson Maia foi até a delegacia da mulher, conversou com a delegada, vamos ver o que ela diz. Rogério, exatamente diante da situação ocorrida ontem, onde a Alessandra Almeida, de 19 anos, procurou a nossa reportagem para tentar tornar público o que teria ocorrido com ela há dias atrás, onde ela alega ter sido espancada, agredida e ter sido inclusive ameaçada de morte por mototaxistas, aquela situação mostrada ontem da Alessandra Almeida, de 19 anos. Onde ela também alega que procurou algumas delegacias, inclusive a DEAN, a Delegacia de Atendimento à Mulher, especializada em atendimento à mulher, e infelizmente ela não foi atendida. Parece-me que, ao que ela falou, pediram, solicitaram dela o nome completo do agressor, bem como o endereço completo. Mas nós procuramos hoje a Delegacia da Mulher, como é conhecida, e vamos falar com a doutora Juliana de Ângeles, que é a delegada coordenadora da DEAN, que pode nos dar mais detalhes. Delegada, a gente percebe que a Alessandra Almeida diz ter procurado a delegacia, foi solicitado tudo isso, e diante dessa situação, o procedimento realmente é este, e qual o procedimento que ela deve tomar? Ela ainda pode vir registrar a questão se ela quiser? É o seguinte, o procedimento padrão não é esse, porque sabemos que há crimes que a vítima não consegue identificar seus agressores. Então, a Alessandra pode sim comparecer aqui, a DEAN, novamente, para registrar a ocorrência, para a investigação se iniciar, e os fatos estão sendo apurados internamente. Se ocorreram dessa forma, e se ocorreram, a gente vai identificar e corrigir esse equívoco. Esse tipo de crime, delegada, contra a Alessandra, que ela alega ter sofrido, a especializada responsável é realmente esta aqui? No caso, é a DEAN, porque a DEAN não é só violência doméstica. Os crimes ocorridos com violência ou ameaça à mulher também é aqui. No caso dela, lesão corporal, a atribuição é da DEAN mesmo. Mesmo já tendo passado alguns dias, não tem problema nenhum que ela venha registrar a questão? Ela deve vir? Deve sim, não tem problema não. E dessa vez, não precisa ela saber o nome completo nem o endereço do agressor? Não, assim, é bom que se tenha pelo menos um indício da autoria, para a gente ter um início da investigação. Mas se ela não tiver e não for possível, a nossa equipe de investigadores vai levantar e apurar tudo isso. De qualquer forma, a senhora também deve apurar o que houve aqui dentro para que isso não aconteça mais. Sim. Mário, eu sou Maia, para o Gazeta Alerta. Olha, de confusão e problemas, o mundo está cheio. Então, se a gente puder evitar novos problemas, mais confusão, é muito bom. Se puder ajudar a resolver os que já estão aí, melhor ainda. Então, se cada um fizer a sua parte, se o Estado fizer a sua parte, quanto a autoridade policial, se a justiça fizer a sua parte, os mototaxistas devem se limitar a prestar o serviço essencial que eles prestam à sociedade. Nada de querer dar uma de justiceiro nem policial. E o cidadão, que é, em última instância, quem mais sofre e financia com seus impostos o serviço público, espera uma solução, né? E o cidadão, que é, em última instância, quem mais sofre e financia com seus impostos o serviço público,